Estação Cultura está de volta e agora eu converso com a diretora de teatro, Patrícia Fagundes, da Companhia Rústica, ela que vai nos falar sobre a intervenção Cidade Proibida, tudo bem? Patrícia, uma intervenção que está acontecendo em Porto Alegre, à noite, à rua, com que intenção? Sim, a gente fez em novembro, fez ali há um mês atrás e está voltando com ela. E a ideia do Cidade Proibida é justamente ocupar esses espaços que se tornam proibidos de noite pela ameaça da violência. Tipo, você não vai muito a parques e praças da cidade às 10 da noite, por exemplo, na Redenção, ou na Praça Júlio Mesquita, que é onde a gente vai fazer hoje, aquela do aeromóvel, sabe? Na frente do gasômetro. Sim, na frente da usina do gasômetro. Isso, que é um espaço bonito, é um espaço que poderia ser de convívio na cidade, mas que, na verdade, ele fica sendo de ninguém de noite, né? E tem muitos lugares assim em todas as cidades, em todos os grandes centros urbanos e tal. E eu acho que hoje não é só no teatro, só na arte, mas em diferentes áreas artísticas e em diferentes áreas da ação humana, tem-se discutido muito isso do significado do espaço público, da cidadania, como a gente vive e convive na cidade. E esse projeto está dialogando com esses movimentos e essas ações que tem, dialogando através do que a gente faz, que é teatro. Então, mas a gente chama de interação urbana, de um convívio cênico festivo. Essa é a ideia. É estar no parque de noite, ou estar na praça de noite. A gente abre um barzinho, então dá para chegar mais cedo, tomar alguma coisa. E é um prazer, na verdade, ocupar esses espaços, né? Patrícia, tem essa reflexão da ocupação dos espaços, né? E também desse convívio, da interação do cidadão com a sua cidade à noite, enfim. E de que maneira, então, foi o processo de pesquisa para discutir esses temas a partir dessa interação, né? Que se chama Cidade Proibida. Sim. Bom, esse projeto ganhou o prêmio Funarte Artes Cênicas na Rua. Então, como ideia, ele vem se desenvolvendo desde o ano passado. Assim, a partir dessa pesquisa e dessa preocupação com a questão da cidade, com a questão do diálogo entre arte e cidade. A gente já tinha feito outro trabalho, não sei se você lembra, o Desvios em Trânsito. Que tem outra pegada, que é, assim, ele não é anunciado, né? Ele acontece durante horas de pique no centro. E não tem uma relação ator-espectador. E acontecia também durante o dia, né? Durante o dia. É bem diferente, também é uma proposta. Então, a gente vem investigando essas possibilidades de diálogo entre arte e espaço público, diferente de estar na sala fechada do teatro. Que a gente continua fazendo também, que eu acho que são outras formas de exercício e de convivência com o público. Mas isso de ir para a rua, para a cidade, né? É uma outra forma de ação artística, social, humana, e que tem o seu, sua riqueza, né? Muito legal, assim, tá? Foi a gente na Redenção, ali no final de novembro. É, são performances, são várias performances. É um espetáculo, é um espetáculo, início, meio e fim, com 12 atores, uma gente muito legal reunida. Ele transita entre dança, performance e teatro. Ainda que eu acho que tudo é teatro, que às vezes a gente restringe o nome do teatro só para uma forma. E depois esses cruzamentos já estão, assim, fronteiras borradas. São fronteiras borradas. É diferente que é um processo, tem cenas que são mais improvisadas a partir de uma estrutura, né? Tem um jogo que acontece na hora. É diferente, foi um processo mais rápido do que um espetáculo de teatro. Foram 13 ensaios com essa gente toda, que é uma galera muito bonita, muito legal. E muito todo mundo junto, apostando na ideia. Deve ter aí, eu não vou dizer o nome dos 12, depois eu me esqueço de alguém. Tem o pessoal da Cia Rússia, quem tem outros convidados. Tem gente, inclusive, tem a Suzy Weber, a Mirna Spritzer, que se encaixaram no projeto depois. A Patrícia está ouvindo aqui minha voz do ponto aqui. Não, não, eu não, eu não ouvi nada. Mas, para dizer assim, então, é um espetáculo que acontece à noite, né? Sim. E como é que tem sido essa relação com o público? O que você percebeu que os espectadores dialogam com o espetáculo? Qual foi o retorno que você teve? Nesse, foi muito bom, assim. Tem uma coisa, primeiro, tem o medo das pessoas de ir. Tem gente que me diz, mas vou ir às 10 da noite da redenção. Diz, vai, vai, chega por um próximo aonde a gente vai estar, que é perto do espelho d'água, daquele estacionamento da URGS, que tem naquela ponta. Chega ali de táxi, carro, vem com amigos e as pessoas vão. E tem um prazer muito grande das pessoas, de estar no lugar, de estar ali à vontade, entende? De jogar a sua canga no gramado e ficar olhando o céu. Então, tem uma parte que é o espaço e o convívio mesmo, que era a nossa ideia. Tem outra parte que é ver o espetáculo, que é ouvir a música que está rolando e algumas ações que a gente tem, por exemplo, tem um momento que a gente oferece frutas para o público, mas não é para ir por esse motivo. Então, tem esse exercício mesmo de estar trocando e de estar desfrutando de um espaço que é nosso, na verdade. E isso é um prazer que a Sônia e essa é a ideia mesmo. Então, a gente fica muito contente. Patrícia, então, sexta e sábado, ali na Praça Júlio Mesquita, que é na frente da usina do Gasômex, aquela praça onde fica o aeromóvel. O mítico aeromóvel, na verdade. E depois, no domingo, no Parque da Redenção, sempre a partir das 10 da noite. A partir das 10 da noite, pode chegar antes, tomar um vinho com a gente, alguma coisa, tem um barzinho montado, enfim. Pode chegar antes, chega antes. Nathalice Cavallo, que é o espetáculo que ganhou o prêmio Braskem, de teatro, está em temporada, volta quando? Não, a gente fez uma temporada em novembro. A gente terminou no final de semana passado e aí engatou agora com Cidade Proibida. Por isso que a gente deu um intervalo entre as primeiras intervenções e agora, porque a gente estava em temporada. Mas a gente volta no ano que vem, quem sabe. Legal. Patrícia, obrigadão. Tá, muito obrigada, Nathinho. Bom, veja agora outras dicas de cultura para esse final de semana. O espetáculo Cálice entra em cartaz a partir de amanhã, no Teatro Carlos Carvalho, da Casa de Cultura Mário Quintana. O musical traz canções que foram parcial ou totalmente censuradas na época da ditadura militar. As apresentações acontecem no sábado e no domingo, às 21h até o dia 15. Nós não encontremos ninguém, nós cortemos uma vaiva de uma reiva, da outra vez nós não vai mais. Neste final de semana, a programação do quinto Natal da Transformação em Canoas traz dois shows. Amanhã, Renato Borghetti se apresenta às 7h30 da noite no Parque Getúlio Vargas. A atração de domingo no mesmo local é Bibi Ferreira, que se apresenta com a Orquestra da Ubra e convidados especiais. Olha a vanha que salta, olha a gota que falta. Todas as atividades têm entrada franca. A Mostra Tempo de Imagem começa hoje em Porto Alegre com uma proposta de explorar os filmes sobre arte. O projeto é uma parceria com um dos maiores festivais do gênero do mundo e eu converso agora com um dos curadores, o Pedro Henrique Risso. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Nilton. Tudo legal. Esses filmes abordam diversos aspectos da arte. Que curadoria foi essa? Que filmes estão presentes? E com que proposta? Sim. Então, essa é uma parceria com o Festival de Portugal, que é o Tempo de Imagem Lisboa, que tem um espaço bem bacana dedicado a esses filmes. E são filmes sobre arte, sobre as diferentes visões de arte, das diferentes práticas artísticas de música, sobre música, performance, poesia, escultura, pintura. E isso nasceu, assim, num contato entre eu e a Raelle Yain, que é a outra curadora que organiza lá o Festival de Portugal. E um dos nossos filmes tinha participado, né, no festival dela. A gente ficou num contato e a gente organizou durante esse ano a amostra. E qual é o filme de vocês que participou? O nosso filme é o Rodrigo Andrade e o Preto. E também tem um outro filme que vai passar nosso, dirigido por mim, pelo Gabriel Fatini, da Verti Filmes, que é o Geopoéticas. O Rodrigo Andrade e o Preto foi filmado no Ateliê de Gravura, da Fundação Iberê, com o artista Rodrigo Andrade. A gente até estava assistindo algumas imagens. Isso, é. Esse mesmo. E participou no festival lá do Tempo de Imagem Lisboa. Em 2012. O outro filme é sobre a última, né, sim, ser essa, a anterior, de 2011, a Bienal de 2011. As Geopoéticas. As Geopoéticas, exato. Esse é o único que não participou do Festival de Lisboa. Todos os outros são filmes que estiveram no Festival de Lisboa, que foram premiados lá, etc. E tem filmes, esses dois são os únicos que são daqui do Brasil, né, dirigidos por nós. Os outros são da França, da Islândia, Canadá, Estados Unidos, França. Um destaque, assim, para você, dessa programação. A programação está toda no Santander Cultural, né? Isso, no Santander Cultural. De hoje até o dia 12. E, assim, alguns destaques que você considera, assim, que são filmes muito legais e que é, claro, né, é uma seleção sua, muito pessoal, enfim. Sim, sim. Bom, difícil destacar algum, porque são todos bem diferentes, assim. Por exemplo, tem o Alcance da Ressonância, é um filme americano que é sobre música experimental e traz uns artistas com uns trabalhos muito diferentes, assim. Tem um artista, por exemplo, que ele vai em zonas de conflito e ele vai até as fronteiras, as grades, os muros que dividem, né, essas zonas e tira a música da grade, do muro, etc. Tem outro que faz partituras em cima de motins, de protestos, cria partituras em cima disso. Uma outra artista que tira a música das plantas com um equipamento especial e faz música com isso. Então, tem coisas bem diferentes, assim. Tem outro filme que é o Steepa, não sei bem como se pronuncia, porque é islandês, mas que literalmente seria concreto. E é sobre arte contemporânea na Islândia hoje, assim, os artistas emergentes, e que também são obras bastante excêntricas, assim. E tem outros filmes, tem um filme sobre uma performer canadense, tem um filme sobre um poeta surrealista português, que é o Lúcio Teimosa. Esse da performer é o Pretendo, Not Cime. E a programação completa ali, pode ser acessada onde? Melhor forma agora, pela internet, já está em alguns blogs. Se tu botar no Google, mostra filmes sobre arte, tempos demais, tu vê. Mas pela página da Vert, no Facebook, vai estar tendo sempre ali as atualizações e tem o programa e tal. E nos folhetos lá do Santander, tu também tem a programação toda. Pedro, obrigado pela tua participação aqui. Essa é a cultura, poxa, valeu. Obrigado. E até, vamos continuar conversando, né, sobre filmes, de filmes sobre arte, né, que até me, num outro momento, né, para falar desses limites e fronteiras, né, porque que é documentário, enfim, né, o que que... É, um tema principal deles é um pouco, assim, as fronteiras entre arte e vida. Isso está um pouco em todos eles, assim, que estão misturados hoje na arte contemporânea, assim, é tentar borrar essas fronteiras, assim. Legal. Obrigadão, então. Obrigado. Lembrando, então, que o festival vai até o dia 12 de dezembro, lá no Santander Cultural, na Rua 7 de Setembro, 1028. E nós estamos terminando o Instação Cultura de hoje com uma outra sugestão cultural. O músico Ney Lisboa se apresenta com a Banda Municipal de Porto Alegre no Auditório Araújo Viana neste domingo. Confira a faixa Bife do novo disco de Ney, chamado A Vida Inteira. Tchau, bom final de semana e até a próxima edição. Tchau, bom final de semana e até a próxima edição.